Ah, é o otário, só é o otário, só é o otário que é Eu voltei tudo, meu Deus do céu Ah, fala do Lucão, filho, quem é o melhorzinho de todos, hein É aqui, é ali, rapaziada, vem aqui, ó, vem aqui, rapaziada, vem comigo Vem comigo, rapaziada, vem comigo Vem comigo, ó Ah, vai me amarelar, não Lucão, vem bolinha, vem bolinha Solta, me solta, me solta